Quero saber se vocês estão preparados para o bode que é voltado com a... Ixi Maria Juntamos nós aqui pra participar, é ou não é? Vou alisar esse bode? Não venha com alisamento, não! Tome nos piaços pra tu aprender, véio! Você ainda não viu nada, você não sabe quem eu sou, não, véio! Valei, Michel! Ai, meu joelho operado! Me solte, véio! Me solte, nojento! Chega, meu Deus! Se bota camulete! Me solte, véio! Me solte, me solte! Me solta, meu filho, véio! Ai, meu Deus! Lá, véio! Tá lá, véio! Droga nessa coluna, véio! Ah, bode! Vou ficar toda desconjuntada! Não adianta chamar ninguém, não, viu? Tô desbagaçada por causa desse bode! Me solte, me solte, véio! Maria, corre! Maria, eu paguei! Quem me ajuda, moleque? Ah, eu tô desesperada! Vou lhe pegar, galeguinha! Vem cá, galeguinha! Vem cá, galeguinha! Eita misericórdia! Galeguinha é vida louca, pulou com tudo! Vem, minha clavícula! Falta pro sogra, com esse bode ensaio! Salte, meu filho! Vá, que verdadeira! Ai, que bode violento! Zé, tá fazendo o que aí, hein? Tô plantando mandioca aí, caçando passarinho! Você tem que ignorar, você dá molesta, Zé! Você não tá vendo que eu tô pescando aqui? Você é um bode ou é um jumento? É, está, Zé! Tu vai ver o que é um jumento agora, filho de rapadura mole! Você vai mais tomar um ban...